Bom dia a todos, eu quero agradecer esta oportunidade de estar aqui para ministrar a Palavra de Deus a vocês e eu não gosto muito de sair da minha paróquia, sabe? Porque eu até sou um bocado tímida, não parece, mas sou. Daqui a pouco já não sou, está bem. Mas eu estou muito sensibilizada e quero-vos dizer que já estarei ali, pela presença de Deus que está aqui. Deus está a fazer coisas grandes neste lugar. Não se deixem mover pelas circunstâncias, não se deixem mover por aquilo que estão a ver, não se deixem mover pelo número de pessoas, mas deixem-se mover por aquilo que o Espírito Santo está a fazer em cada um de vocês. Pois o Reino de Deus não é conquistado, não é por força nem por violência, é pelo poder do Espírito Santo que as coisas acontecem. E o Espírito Santo está neste lugar e com certeza que Ele dirigirá e levará esta igreja a bom porto ao lugar onde Ele quer que vocês, como igreja local, cheguemos e todos nós possamos chegar juntos. Eu trago o abraço da igreja de Alverca para vocês. Vocês fazem parte de nós, nós fazemos parte de vocês. Pois é, a igreja é isso mesmo, nós fazemos parte uns dos outros. E eu queria começar por um versículo que Jesus deixou, que é Mateus 16, 18, onde Ele diz, e eu quero deixar este versículo com vocês, que é, na Bíblia a mensagem diz, uma igreja exuberante e cheia de energia, nem as portas do inferno podem prevalecer, nem as portas do inferno serão capazes de obstruir o avanço da igreja. Então, aquilo que eu quero vos deixar, este na mensagem, a Bíblia a mensagem, a nossa tradicional, nós estamos habituados, Jesus disse que nem as portas do inferno prevalecerão contra a sua igreja. É um versículo que eu gosto muito, porque quando nós temos ataques, quando nós temos afrontas do inimigo, eu gosto de mencionar este versículo, que me dá força, que nem as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja. Então, nada, nenhum inimigo prevalecerá contra nós, porque nós estamos nas mãos de Deus. Eu quero dizer, se a sua vida está nas mãos de Jesus, está no lugar mais seguro do universo. Está mesmo no lugar onde nada, nem ninguém lhe pode fazer mal. Está no lugar onde ninguém o pode tirar da mão de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus, nós estamos guardados nele. Nós estamos, e gosto muito desta palavra que está na Bíblia, nós estamos escondidos nele. Dou graças a Deus e glória a Deus, porque Deus nos esconde nele. E quando nós estamos escondidos em Deus, o inimigo, bem, pode tentar, mas Deus está ali connosco, nos guardando e nos protegendo. Então, a mensagem que trago hoje não é nada novo, é muito básico, o que eu trago para vocês, muito, muito, muito básico mesmo. E o que eu trago, a mensagem, sabe, eu orei bastante e pedindo a Deus que me colocasse no meu coração que mensagem traria à igreja. E eu dei muitas voltas, mas sempre ia... É que eu já comecei a beber esta, Marisinha, mas não vou abrir outra. Ok, obrigada. Eu não queria trazer qualquer coisa aos irmãos. Eu queria trazer algo que Deus realmente colocasse no meu coração. E o que Deus colocou no meu coração foi a missão da igreja. Ou seja, eu não trago uma mensagem em que vocês vêm buscar hoje de Deus poder, vêm buscar hoje de Deus cura, em que vêm buscar de Deus hoje prosperidade, solução para os vossos problemas. Tudo isso já está garantido em Cristo Jesus e nós já experimentamos e vivenciamos isso no nosso dia a dia. A mensagem que eu tenho hoje é o que é que eu posso dar e fazer no reino de Deus. E Zacarias, quando foi construir o segundo templo, ele foi gozado pelo povo judeu e os gentios ali à volta porque ele não tinha praticamente nada para reconstruir o templo. E o que Deus disse foi não desprezes o dia das coisas pequenas. Então, não despreze o momento que nós estamos a viver. Não despreze o momento que esta igreja está a viver. E quando está a dizer não desprezes o dia das coisas pequenas, está a querer dizer ser dinâmico, dedicado no dia das coisas pequenas. Quando formos dinâmicos e dedicados no dia das coisas pequenas, nós vamos ver as coisas grandes. Então, eu trago qual é a nossa missão como igreja. Vocês sabem que a igreja é um grupo de pessoas que se reúnem no determinado local. Temos a igreja universal em que está todos os cristãos incluídos. Depois temos a igreja local. E hoje estou a falar para a igreja local. E a igreja, sabe? Esta palavra igreja, o seu sentido inicial não era nada religioso. Não tinha nada a ver com a noção que temos de igreja, o nome de igreja hoje. A palavra igreja era um nome usado pelos gregos que falava de uma assembleia em que as pessoas eram convocadas para deliberar certos assuntos. Eu diria, talvez, mal comparado a uma assembleia da República. Pronto, mal comparado. E Jesus foi a primeira pessoa a usar esta palavra igreja para o seu povo, para a igreja. Porque a igreja quer dizer convocados, tirados, arrancados de qualquer lado para se reunir com um determinado propósito. Então faz todo o sentido Jesus ter usado esta palavra contra a minha igreja nem as portas do inferno prevalecerão. Ele estava a dizer contra a minha assembleia, contra aqueles que me seguem, contra aqueles que se congregam em meu nome, nem as portas do inferno prevalecerão contra eles. É nesse sentido que Jesus estava a dizer. E hoje nós estivemos a cantar e a falar de coisas novas. E eu quero vos dizer que Deus tem coisas novas continuamente para nos dar, sabe? E eu poderei até dizer que cada dia é um dia novo que nós vivemos, experimentamos na presença de Deus e o vivemos em Cristo Jesus e para Ele. Então, a igreja tem uma missão. Nós estamos aqui, nós estamos... Fomos convocados, fomos salvos. Nós, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do Seu Amor. Então, nós fomos convocados, fomos arrancados do mundo em que nós vivíamos e fomos transportados para o outro reino, que é o reino de Deus, o reino do Filho do Seu Amor. Então, neste reino, nós, como igreja, temos uma missão. Vocês concordam com isso? Desculpem, tenho que molhar a garganta. E esta missão, como é que eu vou... Provavelmente, eu não vou conseguir dar tudo aquilo que eu gostaria de dar. Mas se eu não conseguir dar, vocês podem me convidar uma segunda vez que eu venho. Estou a brincar, estou a brincar. Então, nesta missão, nós temos funções. A igreja tem funções. Que é mais do que se reunir ao domingo. E uma das funções da igreja é realmente também se congregar ao domingo. Ao domingo, ou outro dia, é se congregar para louvar e adorar a Deus. E nós podemos ver isso em Hebreus, capítulo 13, onde o apóstolo diz, julgamos que foi o apóstolo Paulo que escreveu os Hebreus, não há certeza, onde está escrito que não vos deixaste de congregar como é costume de alguns. Porquê? Porque é a igreja. Essa coisa, essa ideia que as pessoas têm. Eu sou a igreja. Então, eu não preciso de ir à igreja. De ir à igreja. É errado. Nós só somos a igreja quando estamos inseridos numa assembleia, numa congregação. Nós só somos a igreja quando nos juntamos com o propósito, com o objetivo de glorificar a Jesus e cumprir a sua missão. Nós só somos a igreja quando nós nos congregamos para o louvar, para o adorar e temos o compromisso de expandir o seu reino. Então, é aí que somos a igreja. Quando uma pessoa diz, eu sou a igreja, eu não preciso de ir à igreja. Eu quero dizer o seguinte, essa pessoa, com toda a ousadia pela palavra de Deus, eu vou lhe dizer, não é a igreja. Porque a igreja é alguém que se congrega numa assembleia. Vocês podem dizer comigo, igreja é alguém que se congrega numa assembleia. Ou seja, numa igreja local, numa comunidade. E comunidade quer dizer, é um povo que se congrega porque tem algo em comum. E o que é que nós temos em comum? Temos Jesus em comum, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Temos a palavra de Deus em comum, que é a verdade. E a verdade é que nos liberta. O que é mais que nós temos em comum? Temos o Espírito Santo que nos enche, nos dá poder, energia, alegria. Portanto, temos o mesmo Espírito. A Bíblia diz que temos a mesma fé e o mesmo Espírito. Não é isso? Então, há muitas coisas que nós temos em comum. O que é que nós temos em comum? O amor por Jesus Cristo e o amor pelos outros. Mas o que é que nós temos em comum? A grande comissão de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Então, há muitas coisas que nos ligam, que nós temos em comum e por isso nós somos uma comunidade, uma comunidade cristã. Então, qual é a primeira função que nós como igreja temos na nossa missão? A primeira missão que nós temos na nossa missão como igreja é adorar a Deus em Espírito e em verdade. É a primeira missão. Porquê? Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 10 versículo 27. E adorar a Deus adorar a Deus não é cantar coisas para Deus é mais do que isso é cantar aquilo que Ele é é cantar aquilo que é o amor dEle para connosco a sua bondade aqui no capítulo 10 versículo 27 diz assim portanto, eu vou ler a partir do versículo 25 é a parábola do bom samaritano e és que se levantou um certo autor da lei tentando e dizendo mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse que está escrito na lei como é que tu lês? e respondendo ele disse amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo e disse-lhe respondeste bem agora vai vai e faz aquilo que tu estás vive aquilo que tu estás a dizer vive este mandamento então a primeira missão que nós temos como igreja a primeira função na nossa missão é adorar a Deus adorar em espírito e em verdade em João capítulo 4 versículo 23 diz assim que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade e às vezes isto é muito complicado de se explicar não é? porque parece que é um bocado vago mas de facto se formos a estudar bem e a pesquisar bem este adorar em espírito e em verdade é adorar com sinceridade de coração é adorar com verdade ou seja com a nossa realidade qual é a minha realidade em Cristo é com essa realidade que eu tenho em Cristo que eu vou adorá-lo ou seja segundo aquilo que o meu entendimento em relação a Jesus Cristo que eu vou adorar o Pai quanto mais entendimento eu tiver acerca do amor de Deus acerca daquilo que Jesus fez por mim ou cada um de nós por nós na cruz do Calvário mais a minha adoração vai ser em verdade a verdade que a minha realidade sabe a minha realidade é aquilo que eu tenho entendimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo então Jesus estava a dizer em João 4 23 que Deus procura adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade sem fingimento sem hipocrisia mas com a realidade que essa pessoa conhece acerca de Jesus porque a minha realidade pode não ser a realidade do pastor Jorge por exemplo a minha a minha realidade de entendimento das coisas de Deus e de Jesus Cristo pode ser uma realidade diferente mas é com a realidade que eu tenho no meu coração acerca dele é com essa realidade é com essa verdade que eu devo adorá-lo então a primeira a primeira função que a igreja tem na sua missão como igreja é adorar a Deus é se congregar para adorar a Deus é na nossa vida é um estilo de vida é um modo de viver um modo de viver em que nós reconhecemos e já cantámos isso hoje que nada temos se ele não tivesse dado nada somos se ele não tivesse feito nós aquilo que somos nada eu poderia dar aos irmãos se ele não me tivesse dado primeiro os irmãos estão a ver tudo vem dele tudo é para ele isto é um é um sentimento e mais do que um sentimento é um modo de viver em que nós reconhecemos que sem Deus nós somos apenas um zero à esquerda ou seja no mundo espiritual então esta é a verdade nós nós a igreja é uma classe de sacerdotes que Deus levantou para o adorar para o louvar e o adorar em espírito e a verdade como o relógio está a avançar eu vou já para o segundo ponto está bem então esta é a nossa primeira função adorar cultuar honrar homenagear venerar a Deus respeitá-lo em todo o tempo este é realmente a nossa primeira função na nossa missão como igreja e nós vemos aqui que está confirmado aqui em Lucas 27 ele disse que está escrito respondendo ele disse amarás ó Senhor ó Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento ou seja com tudo aquilo que nós somos a primeira função que nós temos como igreja é ter Deus como nossa fonte Deus como nossa riqueza Deus como tudo aquilo que ele é para nós e termos realmente o modo de viver que no nosso modo de viver haja aquele respeito aquela reverência para com Deus ou seja este é o primeira coisa que nós devemos fazer e a segunda pode deixar aí marcado a segunda a segunda função que a igreja eu estou a falar isto para que Deus está a fazer coisas novas irmãos e nós temos que perceber qual é a nossa missão eu sei que vocês sabem não estou a trazer nada novo a vocês só estou a lembrar algumas coisas de forma prática eu tenho a certeza absoluta que daqui para um ano esta igreja será muito maior e que esta igreja crescerá se multiplicará e que a presença de Deus será tão grande tão grande tão grande que ninguém resiste à sua presença está bem este é o plano de Deus porque quando Jesus falou que nem as portas do inferno prevalecem contra a minha igreja ele estava a falar de uma igreja cheia de energia ele estava a falar de uma igreja cheia de força ele estava a falar de uma igreja que não se verga às situações irmãos ele estava a falar de uma igreja que sabe quem é nele então esta igreja quando nós sabemos quem somos em Cristo nós avançamos nenhum obstáculo pode obstruir o nosso avanço está bem e quando eu digo nenhum obstáculo nem o inferno pode prevalecer sabem uma coisa se o inferno pudesse acabar com a igreja já tinha acabado há milhares de anos não tinha esperado para o século XXI já tinha terminado há muitos muitos anos nada a igreja é invencível posso ouvir o amém a igreja é invencível nós só precisamos realmente fazer aquilo que nós devemos fazer então a segunda função na igreja é a nossa comunhão uns com os outros e pode parecer que não mas a comunhão e a adoração estão intrinsecamente ligados por isso é que Jesus disse amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força com toda a tua energia e ao teu próximo logo a seguir ao teu próximo então a comunhão é algo que está ligado à adoração e ainda para mais eu posso vos dar aqui um versículo eu gosto muito de usar este versículo lá na nossa igreja é quando a nossa comunhão em Mateus capítulo 5 versículo 13 isto é para corroborar aquilo que eu estou a falar irmãos em Mateus capítulo 5 versículo 13 eu vou tentar respeitar não vi as horas quando subi mas vou tentar respeitar o tempo diz assim 5 ah desculpe versículo 23 diz assim portanto se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que de que teu irmão tem alguma coisa contra ti deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta aqui vemos que a nossa comunhão uns com os outros está intrinsecamente ligado à nossa adoração eu não Deus não vai aceitar a minha adoração se eu não estiver bem com o meu irmão eu para entrar na presença de Deus para adorá-lo para nesta adoração que estamos a falar em espírito e em verdade Deus vai perguntar assim tens alguma coisa contra o teu irmão ah eu tenho fulano então vai acertar isso com ele e depois de acertar-se isso com ele então vem e oferece-me a tua adoração ou seja a nossa comunhão é muito importante estas funções que estou a dar aqui que é a nossa missão como igreja é isto que vai fazer a igreja ser uma igreja forte ser uma igreja saudável ser uma igreja que pode avançar é uma igreja que não tem medo do inferno porque ela sabe que está a adorar a Deus está bem com o seu irmão quando nós estamos a adorar a Deus estamos bem com o nosso irmão nós podemos avançar e isto é é muito 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 importante então a nossa comunhão o que é comunhão comunhão é sermos hospitaleiros carregarmos as cargas uns dos outros quando aquele irmão está a sofrer nós damos o nosso ombro oramos por ele a encorajar uns aos outros sabe que isso é muito importante nos encorajarmos uns aos outros nos motivarmos uns aos outros aliás a bíblia diz para nós nos encorajarmos uns aos outros agora então mas orar uns pelos outros como Tiago diz no capítulo 5 orai-os pelos outros para se orar então há muita coisa em Romanos 12 versículo 9 sabe nós começámos em janeiro a pregar Romanos 12 e ainda estamos nele ainda não saímos do Romanos 12 Romanos 12 eu quero eu quero dizer aos irmãos o seguinte esta pode não ser a mensagem mais empolgante que vocês queriam ouvir mas é a mensagem é a mensagem que pode mudar esta igreja completamente e não só esta igreja como igreja local como instituição mas pode mudar a sua vida completamente porque a igreja local é aquilo que nós somos a igreja local é não é aquilo que o pastor é é aquilo que vocês são que nós somos pastor lidera é certo mas aquilo que nós somos é aquilo que a igreja local é e nós muitas vezes como igreja ficamos à espera de dame 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 mas Deus está a falar para a sua igreja que é tempo de dar 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 é tempo de dar e quando eu falo de dar não estou a falar nem estou a falar de dinheiro não estou a falar disso estou a falar destas funções que nós temos que Deus faz parte da nossa missão adorarmos a Deus termos comunhão uns com os outros darmos o nosso amor uns aos outros às vezes não é fácil irmãos há pessoas só difíceis de amar é ou não é sabem uma coisa eu costumo dizer que a coisa que eu sou pior a fazer é amar é verdade eu não sei amar vocês sabem estou a falar de amar do tipo do amor que Deus espera é uma aprendizagem nós estamos a aprender estamos a aprender a amar como Jesus nos sabe é a coisa mais difícil é às vezes amar porque nós somos egoístas por natureza nós pensamos em nós é eu 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 mas o evangelho de Jesus não nos salvou para pensarmos só em nós Deus nos salvou para nós cumprirmos a nossa missão e a nossa missão é ganhar o mundo para Jesus a nossa missão é curar os doentes e às vezes nós temos doentes no nosso meio e nós nem ligamos a ele eu não estou a dar recados eu estou a falar por mim por mim primeiro quando falamos de doentes nós estamos a falar de 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 doença física quantos doentes estão emocionalmente quantos doentes há na igreja psicologicamente quantas famílias relacionamentos doentes quantos relacionamentos doentes é disso que eu estou a falar não estou a falar de cura divina física estou a falar de uma saúde divina de relacionamentos de nós nós com pessoas o que é que nós temos para dar nós temos tudo para dar porque Deus já nos deu primeiro e porque ele nos deu primeiro nós temos para dar há muitos 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 anos atrás no discurso do John Kennedy ele dizia assim olha América não perguntem o que é que olha povo americano não perguntem o que é que a América vos pode dar pergunte o que é que eu posso dar à América e hoje estou a pôr esta questão à igreja não fiquem a pensar o que é que a igreja me pode dar o que é que o pastor me pode dar pergunte o que é que eu posso dar a esta igreja local o que é que eu posso fazer para esta igreja ou nesta igreja para que tudo funcione bem nós estamos Deus estamos espera que façamos isso é um trabalho de todos sabe que uma igreja avança não é só com o pastor é com todos nós todos nós eu em alberca digo muitas vezes eles sabem que eu digo muitas vezes esta igreja é aquilo que vocês têm dado a esta igreja e digo aos nossos voluntários muitos de vezes eles sabem que é verdade não é verdade Daniel Joel e Joel e Joel e eu digo muitas de vezes nós somos aquilo que vocês têm dado a esta igreja não sou eu só vocês então nós temos que pensar e inverter o nosso pensamento do dame dame mas o que é que eu posso dar dar e dar e à medida que nós damos nós também vamos receber porque tudo aquilo que nós dermos nós recebemos de volta com boa medida recalcada sacudida e transbordando não é verdade? Jesus uma vez falando ele dizia que fazer a vontade do pai era o alimento dele isto é forte ou seja quando estou a fazer a vontade do pai quando estou a fazer alguma coisa que eu posso fazer pela igreja eu próprio estou a alimentar disso irmãos então vamos aprender eu não sei se vocês dão ou não eu acho que sim que dá mas podemos dar mais eu acho que todos nós podemos dar mais então isto é aquilo que nós vemos comunhão com os outros ter comunhão ser hospitaleiros em Romanos 12 9 vai outra vez bater no mesmo a tecla que é o amor seja não fingido assim como a adoração não pode ser fingida o nosso amor uns pelos outros também não pode ser fingido abrocei o mal e apegai-vos ao bem e depois diz amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal preferido-vos em honra uns aos outros este cordialmente está a dizer amem uns aos outros com amor profundo vocês estão a perceber agora porque é que eu digo que a pior coisa que eu sei fazer é amar amem com amor profundo seja de todo o coração está a falar de a nossa comunhão agora vamos já para o outro ponto qual é a outra função que nós temos e estou a falar de funções que vão dar vida força e energia à igreja vai pôr a igreja em movimento e uma igreja em movimento é uma igreja imparável nós não podemos parar irmãos não podemos não podemos parar ai pastora mas eu estou a passar assim uma fase difícil sabe quem é que já não passou fases difíceis todos nós já passamos vocês já passaram eu já passei e provavelmente quem sabe voltaremos a passar nós estou a profetizar mal mas pronto pode acontecer uma coisa certa não é independentemente daquilo que possamos estar a passar nós temos um Senhor que cuida de nós por isso nós podemos avançar com a nossa missão porque esta missão são incumbências que Deus nos deu adorar a Deus sobre todas as coisas amar o próximo como a nós mesmo dois mandamentos estalculados então terceiro qual é a terceira função que a igreja tem? a terceira função que a igreja tem é ir por todo o mundo e pregar o evangelho ir Jesus disse ir por todo o mundo pregar o evangelho é a terceira função e nós podemos ver isso em Mateus 28 em que Jesus disse ide e fazei discípulos depois em Marcos 16 ele disse ide e pregai o evangelho a toda a criatura aquele que crer e for batizado será salvo então evangelismo é uma função da igreja e digo-vos uma coisa o pastor não precisa programar um dia de evangelismo se tiver muito bem ótimo melhor porque Jesus teve em mente que cada um dos seus filhos fosse um evangelista eu não estou a pôr aqui de parte o ministério de evangelista atenção não estou a pôr tenho muito respeito por esse ministério não estamos a pôr nenhum ministério de parte dos cinco ministérios mas Jesus nos deu a tarefa de ganhar almas para ele é uma função pertença à igreja é uma missão da igreja e eu digo uma coisa a vocês não há maior alegria do que trazer alguém aos pés da cruz não há maior alegria para mim do que ver alguém receber Jesus como seu Senhor e Salvador então se você quer ter experimentar essa alegria experimente ganhar almas para Jesus experimente falar de Jesus conta a sua história como nós ouvimos na primeira música tu tens uma história tens uma história antes de Cristo uma história depois de Cristo conta a tua história eu quero ser testemunha Jesus disse vocês sermeão testemunhas é ou não é o que é ser testemunha testemunha alguém que conta alguma coisa que viu ou viu ou experimentou é ou não é isso se for ao tribunal e levar testemunhas o que é que o juiz vai perguntar a testemunha o que é que ela viu o que é que ela sabe acerca do assunto que está a ser julgado e a testemunha e a testemunha vai falar o que estou a falar de testemunhas verdadeiras não estou a falar de testemunhas compradas está bem o que é que a testemunha vai falar vai falar aquilo que ela viu aquilo que ela ouviu e aquilo que ela própria experimentou então é isto que Jesus disse vocês são minhas testemunhas vão ao mundo e por todo o mundo e preguem o evangelho preguem aquilo que eu tenho feito nas vossas vidas preguem falem às pessoas contem às pessoas o que é que vocês eram antes e o que é que vocês estão agora contem às pessoas como vocês estavam perdidos e foram encontrados em mim contem às pessoas que vocês eram os seres miseráveis e que agora comigo vocês são os grandes vitoriosos contem às pessoas que a vossa vida não tinha significado e depois que tiveram o encontro comigo a vida passou a ter sentido foi o que aconteceu comigo irmãos eu não estava doente fisicamente eu tinha vinte e poucos anos irmãos quando eu entreguei a minha vida a Jesus mas a minha vida não tinha sentido parecia que eu estava a viver por viver a viver tipo festal sem o objetivo sem o rumo sem o foco na minha vida até que um dia alguém me falou de Jesus e fui à igreja foi numa terça-feira à noite com poucas pessoas era uma reunião de oração e recebi Jesus como meu Senhor e Salvador e nesse dia mesmo quando eu cheguei a casa eu deitei toda a medicação fora porque eu estava a ser medicada por um psiquiatra eu tomava dezoito a vinte comprimidos por dia porque eu queria algo que preenchesse o vazio que estava dentro de mim e sabe uma coisa há milhões de pessoas com esse vazio dentro delas e quando alguém me falou para ir à igreja eu fui disse não tenho nada não tenho nada a perder eu vou à igreja e eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador nesse momento mesmo eu falei para os meus potões como se costuma dizer eu encontrei aquilo que procurava e eu cheguei a casa e pôs toda a medicação fora não façam isso se estiverem a tomar medicação por favor não façam isso sem sem fui um bocado e fui irresponsável mas Deus honrou a minha fé e eu pensei para mim eu pensei e tinha a certeza eu não preciso mais desta medicação aquilo que o procurava eu encontrei o vazio foi preenchido o pás ele está completo porque agora Jesus está no meu coração mas eu quero vos dizer que há muitas Marios 10 aí espalhadas com o vazio dentro delas e nós temos a solução nós temos a peça do puzzle para encaixar naquela vida e aquela vida ficar completa e essa peça é Jesus Cristo então nós temos a grande missão de pregar o evangelho a toda a criatura e sabe uma coisa e isto traz vida à igreja há nova vida na igreja porque novo vinho vai ser derramado irmãos amém vinho novo vai ser derramado porque há vasos novos para serem cheios e nós queremos uma igreja cheia de vinho novo nós queremos uma igreja cheia de energia mas é energia de Deus nós queremos uma igreja cheia da força de Deus cheia de ousadia sabe qual é o nosso problema como igreja o nosso problema não é não ter a mensagem nós temos a mensagem o nosso problema é ter ousadia para pregar a mensagem falta-nos isso então vamos pedir a Deus que nos deus a dia então há mais coisas que queria falar sobre isto mais funções mas o tempo está a acabar eles estão a dar um sinal que o meu tempo acabou agora que estava toda empolgada já viram mas eu vou só dar mais dois pontos mas é mesmo só passar assim a outra função que a igreja tem é de servir 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 a igreja em que é que eu posso servir e a outra função que a igreja tem estou mesmo já a terminar sabe que eu tenho esta esta mensagem em alverca tem cinco lições estou aqui a resumir numa a outra função é edificarmos uns aos outros é a função da igreja nós precisamos de cultivar isso e não precisa não precisamos de vir com aquele ar profeta que o senhor falou-me isto não falo naturalmente com as pessoas palavras de edificação não precisamos dar uma palavra de encorajamento e de edificar o irmão assim com o ar de espiritualidade não precisa isso ai o senhor falou-me que não o senhor já falou e já está escrito há muito tempo que nós temos a responsabilidade e a missão de nos edificarmos uns aos outros então nós devemos nos edificarmos aos outros quando nós como igreja sabe que eu vou pregar isto outra vez em alverca já preguei há quatro ou cinco anos vou pregar outra vez quando nós estamos a fazer isto eu quero dizer que o vinho não o vê derramado na igreja nós temos coragem de ter com o irmão e edificá-lo com palavras palavras de edificação palavras de conforto palavras que levem consolo sabe há muita gente já a falar mal de nós nós não precisamos de estar a falar mal uns dos outros só temos já temos tanta gente multidosa a falar mal de nós diga ao seu irmão que ele consegue que tu consegues olha eu vou terminar com isto a semana passada o Ricardo Silva que é um amigo da nossa igreja ele ele escreveu e pronto direcionou um espetáculo chamado pessoas como nós que foi muito bom vamos repetir eu vou passar a notícia para aqui para vocês poderem assistir quando ele me apresentou aquele projeto ele dizia pastora eu tenho isto no meu coração mas não vejo maneira como é que vou conseguir ele estava muito triste porque pronto ele tinha acabado de passar por um divórcio etc estava mesmo muito triste eu disse Ricardo tu vais conseguir tu consegues tu és o vitorioso tu tens isto no teu coração para abençoar as pessoas segue em frente conta com o meu apoio com o apoio da nossa igreja mas põe-nos à obra e sabe uma coisa não foi sábado passado foi o outro aquele espetáculo foi apresentado o teatro se mora com o resto estava completamente cheio as pessoas pediram para repetir e foi penso para muita gente muitas pessoas choraram a ver aquele espetáculo de pessoas como nós toca em várias situações do nosso mundo atual então eu quero dizer dê palavras de conforto às pessoas força vamos nos edificar uns aos outros vamos nos encorajar uns aos outros sabe já há muita gente a dizer que nós não conseguimos toda a nossa volta diz que nós não conseguimos toda a nossa volta diz que nós somos um fracasso toda a nossa volta diz que nós não vamos vencer se nós olharmos para tudo à nossa volta mas se nós tirarmos os olhos de tudo isso que está à nossa volta e pusermos os olhos em Jesus e na sua palavra ele diz tu podes todas as coisas em mim que te fortaleço amém tu consegues tu comigo és mais do que vitorioso tu és vitorioso estás a vitória a vitória é tua então vamos cultivar isto cultivar de que tudo é possível para aquele que crê e vamos pôr estas funções em prática vamos adorar a Deus como nunca adorar a Deus como nunca ou seja melhor do que sempre fizemos vamos cultivar o nosso amor e comunhão com os outros vamos pregar as boas novas vamos servir pergunte ao pastor qual é a área que você pode servir na igreja eu não sei cá mas nós em alberca nós estamos sempre a precisar de voluntários sempre então há sempre alguma coisa que você pode fazer na igreja nem que seja apanhar um papel no chão nem que seja pôr água nas plantas qualquer coisa que você possa dar à igreja e depois edifiquem uns aos outros e vocês vão ver que a glória de Deus vai ser experimentada neste lugar como vocês desejam ou para além daquilo vocês desejam amém vamos nos lutar Música 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 Música